Moça, quanto é que fica pra arrumar essa placa aqui? É só uma pecinha. Você novamente, eu já expliquei pra você como é que funciona. Ah, você sempre fala a mesma coisa. É porque você não entende, eu tenho que ficar repetindo pra ver se você consegue entender. Olha, o meu sobrinho, ele mexe com isso. Ele falou assim que é uma coisa bem simples, tá? Moça, e por que que seu sobrinho não consertou então? Não? Ah, é porque ele não tem tempo, né? Ridículo, né? É, eu sei. Espero que meus familiares não assistam isso. Pessoal, mas infelizmente é a pura verdade, as pessoas querem o orçamento à distância. Infelizmente não passamos. Então, o nosso orçamento é sem custo, entretanto, pra você saber o valor do reparo, você precisa enviar. E como é que você envia? Todo mundo já sabe a resposta. Primeiro link na descrição desse vídeo aí é o site. No site tem uma parte, a primeira parte, você coloca seu e-mail e tem, você envia seu e-mail e clica em Getúlio Me Ajuda, tá? E a partir disso aí você vai receber uma sequência de e-mails informando passo a passo pra poder enviar o seu equipamento. Também tem uns cursos. Entretanto, os cursos têm momentos exatos, tá? Que eu lanço. Não é sempre, não tá sempre disponível. Mas entra no site também, tem uma partezinha lá de cursos, onde mostra exatamente os cursos que a gente tá praticando hoje, os cursos que a gente tá disponibilizando hoje. Além disso, no site também tem algumas respostas prontas, perguntas como essa, por exemplo, perguntas como, por exemplo, o que vocês consertam? Tem que responder no site. Entra lá embaixo, tem o FEC, onde a maioria das perguntas que eu posso responder estão lá. E último recado muito importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? E se você é inscrito, confere se você continua inscrito. E também ative o sininho. Deixa o like aí e agora sim vamos pro vídeo. Beleza? Mais um vídeo aí. Começar mais um vídeo. Arrumar meu cabelinho, né? Igual o... Nossa, como é que chamava aquele cara que contava? Tinha uns contos eróticos lá. Esqueci o nome dele. O bonequinho lá. Do Nadia e do outro. Enfim, vamos lá. Pessoal, começar um vídeo aqui. Vamos ver se eu pego um facinho, né? Porque eu tô com umas bombas que eu vou falar. Tá difícil, tá? A placa-mãe em questão, tá? Essa ITX. A ITX, como é que fala? Eu falo placa-mãe. O pessoal fala, ah, é uma ITX, ah, é não sei o quê. Assim, pra mim não tem diferença nenhuma com a placa-mãe. Mesmo circuito, não tem diferença que os 12Vs tá embutido já nesse... Nos 24 terminais, né? Além de usar um processador de notebook, memória de notebook também, mas... A placa-mãe de notebook também é chamada notebook. De placa-mãe, aliás. Então, enfim, a gente tem diferença não. Antes que alguém me corrija aí, né? Vamos lá. O problema dela é que ela não permite que ligue. Que a fonte ligue. Que a fonte arme. E... Quando é assim, é até bom. É importante saber o histórico. Como aconteceu, saber se foi alguma descarga elétrica ou aconteceu algum raio, né? Que também não deixa de ser uma descarga elétrica, mas... Uma coisa natural e muito mais forte do que uma queda de energia só. Se ligou algum periférico, tá? Se ligou o USB errado, por exemplo, invertido. Acredite, isso acontece, tá? Tem gente que consegue fazer essa proeza. Ligou a HDMI também. A HDMI tem 5V ativo, né? É always on. Então, se ligou errado também, pode ser. Então, histórico é importante por conta disso. Mas... Quando não liga, são os reparos até mais fáceis, tá? Os piores defeitos que tem são os chamados intermitentes. São os piores. Quando... Ah, funciona se... Se fizer a dancinha da chuva 3 vezes e rodopiar e dar 3 pulinhos. Quando faz isso, aí ela funciona. Esses são os piores. São os piores em questão de garantia, em questão de todos os aspectos. Por quê? Intermitente, né? Ele vai lá, resolve. Pô, funcionou aqui. De repente, manda... Deixa em teste semanas. Aí, na hora que ele manda para o cliente, passa dois dias a defeito. Intermitente é o pior. Quando não liga, quando não deixa armar, eu acho bem mais fácil, né? Quem trabalha com isso deve concordar comigo. É bem mais fácil. Porque mesmo que a gente não consiga resolver, pelo menos a gente já tem um norte... Ah, está queimado isso aqui. Aí, sei lá, não tem peça, igual esse processador aqui. Se for o processador aqui, esquece, tá? Não vale a pena, porque é uma solda PGA e além da peça não tem no Brasil, então aí não teria conserto. Mas pelo menos a gente consegue diagnosticar e chegar a alguma conclusão. Tá? Então, vamos lá. O que eu achei aqui até agora, né? Ela simplesmente não liga. E ela está esquentando. Deixa eu virar aqui a câmera para ela, para poder mostrar para vocês. Bom, vamos lá. O que eu fiz, né? Eu não vou ligar aqui de novo não, porque vai ser a minha palavra mesmo, então eu mostrar não faz diferença. Ao ligar a fonte aqui e tentar armar, o que acontece? Ela começa a esquentar, tá? Exatamente aqui, né? Como é o termovisor, a gente tem um termovisor, tá? Só que ele está na empresa Vila Nova. Ele não está aqui no Bueno. Eu não comprei outro ainda para cá, porque eu ainda não vi tamanho e necessidade. É que a gente usa ele relativamente pouco. Eu tenho um termômetro básico aqui, o digital, né? Só porque ele não é tão bom para esse tipo de diagnóstico. E sim, eu posso colocar como diagnóstico. Então, o que acontece? Ao ligar a fonte aqui, ele começa a esquentar. Quando eu diampeio, né? Que eu faço a ligação aqui para armar a placa, simplesmente esquenta muito mais. Nesse setor aqui, tá? Nesse setor aqui, onde estão os cabos, né? Antes disso, pessoal, fiz medição básica, tá? Não tem 12 volts, mas eu fiz a medição aqui nos conectores, viu? Então, 12 volts aqui do conector, 5 volts, 3 volts, eu chequei. Não tem curto circuito, tá? Então, quando a placa não liga, isso é o procedimento básico. A partir do momento que não tem curto aqui, eu liguei. E ao ligar, simplesmente esquenta. E o que está esquentando? Está esquentando isso aqui, ó. Aí eu vi no olho, no mesmo, dá para ver. Vamos ver se na câmera vai dar para ver também. Pera aí. Estão vendo esse diodinho aqui? Pera aí. Ó. Acho uma posição que dá para ver melhor. Esse diodo aqui, eu não descobri o que está esquentando exatamente, tá? Não deu para ver, porque eu estava medindo aqui por baixo, né? Aqui por baixo da placa. E o meu dedo não entra aqui, tá? Então, não tem como. Bom, então aqui, ó. Ele não vai dar para ver por aqui, tá? Mas ele está estranho, tá? Ele está meio inchado, certo? Ele está como se fosse um furo, tá? Isso aqui é um D, tá vendo? D, D1 de diodo. E está bem na entrada, né? Da energia, então. O que eu posso presumir disso aqui? Eu não tenho data sheet, não tenho esquema, né? Mais uma vez, a gente está trabalhando com o esquema do binário, tá? Para reparo aí, que eu ensino no curso. O que acontece? Eu vi que ele está estranho, tá? Na câmera, vocês não viram, mas ele está estranho. E está aquecendo esse setor. Supostamente é ele. E eu posso trabalhar com a hipótese que ele é uma proteção. Por que que é uma proteção? O diodo serve para passar a corrente só de um lado. Quando cabe energia, a corrente, ela tende a estourar, né? Em algum ponto. Estourar em algum ponto que seja mais fraco. O diodo serve para isso. Ele serve para quê? Para a corrente não voltar. E assim, estourar mais coisas. Eu estou colocando isso aqui como um diodo primário, tá? Nem sei se é, mas estou colocando como um diodo na parte primária. Da placa. Mas vamos supor que é a parte do processador. Onde após o processador, que tem algum sinal, alguma tensão de checagem. Acaba a energia. E essa tensão tende a voltar, queimar o processador. De outro serve para quê? Para não permitir isso. E quem mais? Fazer essa função de salvar a placa, tá? Nesse caso aqui, especificamente. Estou dando um exemplo para o processador, mas é só um exemplo, tá? Não é venha ao pé da letra aí. Então aqui, como ele está bem na entrada, possivelmente ele está aqui para proteger a placa. E ele está queimado. Além de visual, né? Eu fiz a medição dele depois. E ele está queimado. O diodo, né? A gente sabe o que é o D1. Não sabe o que é a função dele na placa, mas eu sei que ele não pode apresentar curto-circuito. Não pode apresentar curto-circuito. Ele está curto-circuitado. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele agora. E a proposta aqui, eu medi também os transistores ao redor e não apresentou curto-capacitor. Só ele está em curto. Tem uma grande chance de ser só ele. Eu não espero isso, porque nunca é fácil demais. Mas ele sim está com problema. Se é só ele ou não, eu só vou saber depois de retirar. Eu só vou retirar agora que o cliente já aprovou o reparo. Beleza? Vamos lá. Eu vou tirar ele aqui e vamos ver como é que fica. Ver se eu tenho um resultado positivo. Quando o negócio é fácil assim, eu fico só esperando o Sérgio Malandro sair aqui e falar pegadinha. Eu vou ver o Eduardo. Daqui a pouco ele sai e é pegadinha. Não é só isso não, Getúlio. Não tem mais problema. Ligou, tá? Troquei ele aqui. Será que dá para ver? Olha ali. Troquei, tá? Um pouquinho sujo ainda de fluxo. É o velho. Deixa eu colocar ele aqui na mesa. Mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o velho. Diodinho, né? Esteirinha, né? Tamanhezinho da peça. Só em relação ao meu dedo. Pequenininho, né? Olha, escala de continuidade. Certo? Eu encosto aqui nele. Curto, tá vendo? Ele realmente queimou, tá? Cumpriu o papel dele. Nem sempre isso acontece, viu? Nem sempre, tá? A propósito, algumas pessoas perguntam, ah, mas não tem proteção. Essas placas têm. Tem proteção, mas nem sempre funciona. Nem sempre a descarga elétrica. Porque isso aqui tem uma capacidade de fuga. Não seria de fuga. Me fugiu. Agora me deu uma fuga na palavra, na verdade. Mas tem uma capacidade, tá? Isso aqui é projetado para ter uma capacidade. Então, quando a gente tem um datasheet, a gente consegue ver isso aí. Ah, consegue aguentar tantos miliamperes ou tantos amperes na temperatura X, Y. Então, ele tem uma forma de trabalho. Então, tanto que, ah, como é que você achou, se você não tem o datasheet, como é que você achou o valor? Diodo tem a função sempre, tá? A mesma função. É como se fosse capacitor de cerâmica, tá? Tem a mesma função, né? O capacitor de cerâmica, né? A peça em si, o diodo também é a mesma coisa. É a mesma função. Então, o que a gente coloca? Ah, como é que eu coloquei um igual? Coloquei do mesmo tamanho. Pronto. Do mesmo tamanho vai servir. Ele vai dar escala aqui de 600, mais ou menos, ohms no multímetro ali. Dá de um lado, do outro lado tende ao infinito, enfim. Já coloquei do mesmo tamanho. Não tem que ficar preocupando com isso, saber tecnicamente, tá? E eu tirei de uma outra placa aqui, ó. Que eu vi, inclusive, a proposta. Eu nunca tinha trocado um diodo assim, tá? Eu digo, eu nunca peguei o negócio tão fácil, né? Até agora, né? Porque ligou pelo menos, não sei se vai dar certo. Tão fácil como esse. Então, eu percebi que esse diodo aqui realmente é proteção. Porque nessa outra placa, que também é as rocas, né? Isso pode influenciar. Mas tem um diodo aqui também. Tá no mesmo local. Então, ó. Aqui tem um diodo que eu tirei. Tirei o D17, tirei, coloquei na placa e ligou. Funcionou. Pelo menos assim, né? Ligou, aliás, né? Vamos lá. Vou até colocar a memória aqui já. Ele mandou com as memórias, tá? Ó que bacana. Ó, que legal, ó. Quando você tira a memória, ó. Empolgante. Eu não vi se tá dando imagem, tá? Eu só liguei mesmo. Ele bipou, né? Eu já desliguei. Bipou certamente pela falta de memória mesmo. Agora vamos ver se ele vai dar imagem. Ó, agora aqui, ó. Quando eu coloco, ele liga a fonte. Ele tá girando a fonte. Vamos ver se vai dar imagem lá. Ele ligou e desligou. Tá sem bateria. Tá ligou de novo agora. Processador esquentando. Deu imagem, tá? Ó lá. Post de imagem. Certo? Certo. Fácil, né? Até é estranho. Eu fico realmente assustado. Quando é fácil assim... É, até é difícil. É lá, né? Mas deu imagem, tá? O que eu vou fazer? Agora eu vou montar, né? Vou trocar essa passa térmica aqui, tá? Fazer a montagem dele aqui, certo? E volto aí pra finalizar o vídeo, se for só isso. É uma coisa, né? Ah, nossa, só uma pecinha, Getúlio. Sim, é só uma pecinha, tá? Normalmente é isso. Normalmente é só uma pecinha mesmo. Olha a quantidade de pecinhas que tem uma placa dessa. Mesmo superar aí o que é grande, não é do tamanho do meu dedão, né? Tá? Então, é lógico que é uma pecinha. Tá? O problema disso aqui é encontrar a pecinha, né? E aí, ah, nossa, foi fácil. É, foi fácil pra mim. Porque eu trabalho com isso há mais de uma década aí. E estou estudando isso a vida inteira, praticamente. Eu comecei com 13, 14 anos, tá? Então, praticamente a minha vida inteira de trabalho é dedicado a isso aqui. Então, pra mim, realmente foi fácil, né? Mas, é, enfim. Vamos lá, vou montar ele aqui bonitinho agora e eu volto pra finalizar o vídeo já, se tiver tudo certo. Vou também já achar a BIOS, atualizar, fazer o procedimento padrão que sempre faz, agora que ela está ligando de novo. Olha aí, galera. Eu vou finalizar, não, pera aí. Porque eu estava atualizando a BIOS aqui, né? Aí eu já ia finalizar na atualização. Acabou de terminar, ele vai resetar agora, suponho eu. Não, eu mesmo, eu não li, tá? Ah, ele mesmo, ele mesmo resetou. Demorou, mas resetou. É, já troquei, coloquei pasta térmica, tá? Na verdade, ele vem com um thermal pad aqui, não é pasta térmica. Mas eu coloco pasta térmica, afinal de contas, o thermal pad não tem diferença. Porque o thermal pad, ele acaba criando uma pressão em cima. E com o tempo, ele se afasta do núcleo, do DAI, do processador. Então, acaba não tendo serventia nenhuma, tá? Ele acaba ficando contato direto. E estava, inclusive, contato direto. Eu nem limpei o processador, tá? O processador estava limpo, tá? Deixa eu ver. Acho que eu usei esse papel aqui, ó. Ele estava limpo. Porque não tinha thermal pad em cima dele. Thermal pad ele tinha só afastado. E estava contato metal com o DAI. Aí eu tirei tudo aqui do thermal pad e coloquei pasta térmica mesmo, tá? E agora está batendo 28 graus Celsius. Esse aqui é um tipo de equipamento que não tem cooler ativo, né? Não tem dissipação ativa, só passiva. Então, não esquenta muito mesmo, tá? É bem normal ele não esquentar. Eu não ia mostrar no sistema não, mas enquanto eu estou falando, já entrou no sistema, tá? Está com o SSD da empresa aqui, tá? Vou executar os testes. Agora, USB eu já testei, até porque atualizei a BIOS. Estava na versão 2.0, porque é 2.1, né? 2.10, no caso, que está no site da ASRock. Enfim, vou fazer os testes agora. Está reconhecendo os dois pentes de memória também, né? 4 GB cada, total 8 GB. Já está funcionando. Vou finalizar os testes, tá? Mas eu vou finalizar o vídeo aqui. Se der algum problema, eu volto a filmar. Beleza? Vamos para a próxima aqui, que também é uma que não está ligando. Tomara que seja fácil igual essa, né? Duvido, mas vamos perceber para que seja. Então, vamos ver o vídeo.